Bom dia meu povo, eu fiquei bastante triste aí Em um vídeo que eu vi de Luiz do Som Onde levou uma queda Certo A gente que está com essa idade Não vou entrar tomando esse esforço Essas quedas assim De repente Eu mesmo também já estou Já estou velho E Luiz do Som É uma pessoa que faz animação Aqui na TV de todos Aqui Em Paulista, em Garaçu Todo lugar né Todo o Brasil Então eu fiquei triste com isso aí Espero que não aconteça mais né Com ele Ele não merece, está cansado Me desculpe dizer Luiz do Som Nós estamos cansados viu Esse vídeo me perdoe aí Que eu estou falando Nós estamos cansados para estar levando essas quedinhas assim E se você estiver papai, mamãe, vovó Cuidado com essas quedas Que é um perigo Tá bom Você observa aí Aonde ele leva essa queda Vai por aí, vovó Vai por aí, vovó Vai por aí Essa queda aí Certo Certo Onde Certo Ele está cansado já É É que a gente é duro Nó destino é duro Viu Não há parada para nada Certo Mas Óbvio Ele está cansado Ele só já Está cansado Então Se puder ajudar Ajuda também Também não foi culpa De ninguém né A gente corrigiu em alguma coisa aí Certo Que Manate Kim Quer muito bem esse velho É Manate Kim quer muito bem esse velho aí Manate Kim Trata ele como se fosse um pai Depois que o pai dele Depois que o pai de Manate Kim faleceu Agora O velho Luiz do Sol Praticamente Podemos dizer Que é o pai de Manate Kim É Amor gente É uma excelente pessoa Luiz do Sol É Lago É Lago É Lago Vou deixar vocês com um bom dia É um excelente programa Para toda a idade Pode assistir Não sei se o Manate Kim Vai gostar desse vídeo aí Mas só gravei esse vídeo aí Caso Eu vim ver agora né Assiste todos Nenês aí Quando eu vi Eu pensei Que tinha sido recente Tá bom Fica tudo com Deus Deus abençoe Fábio Manate Kim Deus abençoe Todo de Pernambuco E vamos cuidar das pessoas Mais idosas Tá bom Os idosos merecem Mais atenção Fica tudo com Deus Tchau 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 Tchau